Fala, fala rapaziada, eu sou o Henrique, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo. Mano, hoje tem um desafio muito bom, mas peraí. Ah, agora sim, a gente já tá como? Caracterizado pra esse novo desafio. E aí, como que cê tá, seu pô? Tá tudo bem? Então já deixa aquele like, já se inscreve no canal, meu parceiro. Vamos que vamos que hoje eu vou fazer um desafio louco. Cês gostam, né? Cês gostam do desafio louco, eu tenho certeza. Mano, eu arrumei um problema pra minha vida. Bora lá pra dentro do game. Eu tô testado no outro, cara. Eu não vou nem falar porquê. Tentei gravar duas vezes. Uma, eu gravei, quando eu fui lá, não tava gravando. E o vídeo tá um maneiro pra c***. Dois, eu gravei de novo e quando eu fui ver, essa desgraça... Mano, eu só gravei o meu rosto. Vai, meu irmão! Ah, mano, pelo amor de Deus, véi. É disso que vocês gostam, né? É disso que vocês gostam, né? É disso aqui. É disso aqui. Desgraça. Isso aqui tá vazio. É. Agora eu estou mais relaxado. Quer ver que minha mãe vai aparecer? A carinha... Ó, a carinha... Beleza, mano. Então a gente vai voltar a tentar jogar de novo. Vou colocar o chapéu do rei. E já voltando. Mano, pelo amor do meu Zezinho, véi. Pelo amor, que não dê erro de novo, tá? Uma hora depois... Então, rapaziada, qual que é a pegada do vídeo de hoje? Hoje a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar no desafio que eu já joguei várias e várias vezes e não consegui gravar, né? Essa aqui é minha terceira... Terceira tentativa, tá? Que bom, mano. Então a gente vai jogar aí qual que era a pegada. Eu tô fazendo o seguinte, mano. Eu venho aqui e saio clicando, véi. Eu saio clicando sem ver e... Tchabrum! Vai ser esse deck que eu vou jogar. Bom, é basicamente isso. E essa aqui já é a minha uma hora de gravação. E não sai vídeo, mano. Eu tô quieto, mano. Se eu perder agora mais do que ganhar... Me aguarde, véi. Me aguarde. Então vamos que vamos. Vamos jogar aqui. Ver se vai dar bom, se vai dar ruim, né? Beleza. Já começamos um pouco mal. Porque o cara já deu um daninho na nossa torre. Mais de 500 de dano. Eu não tô curtindo, meu parceiro. Vamos lá, né, tropa? Beleza. Aquele daninho maroto já saiu. Projetinho, né? Aí eu me lasquei, né, velho? Que eu vou tomar um dano gostoso agora. Ah, dedado no cu. Ai, caraca, velho. Era só o que me faltava, né, velho? Eu vou começar a perder. Vamos lá. Beleza. Eu acho que ela vai conseguir tancar esse cara. Vai, tanca logo, meu filho. Tanca logo, cara. Bom, como esse lado aqui a gente nem tomou dano. Eu vou deixar ele brincar um pouquinho ali de Adoleta Lepetipicola. Eu já sei que ele tem tronco. Não tem tronco, mano. Beleza, rapaziada. Então a gente tem uma chance boa de ganhar esse cara aqui, tá? Eu já sei que ele vai botar o barril. Eu tenho probleminha. Só que não, né? Vamos lá, tropa. Ok. Bom, como eu sei que ele vai botar o mega dele. Mano, que desgraça é essa, cara? Só porque eu tô jogando é isso mesmo? Vamos lá. Eu acho que agora é a nossa chance, hein? Vou deixar aquela princesa tacando do outro lado. Não, não vou deixar não, velho. Mano, como assim, cara? Olha eu estragando a p*** da coroa aqui, a decoração do quarto. Meu Deus do céu, velho. E o cara tá rindo da minha cara, mano. Eu acho que é melhor eu guardar essa coroa ali, tá? Senão... Eu vou quebrar essa p*** toda. Beleza, rapaziada. Vamos que vamos, então. A gente vai jogar mais uma aqui agora, tá? Eu só espero que eu não perca, né? Não, não, não. Cancela. Cancela, cara. Cancela, mano. É desafio lendário, velho. Eu tinha que ter trocado de deck, gente. Eu acabei errando, né? Queria ter botado um deck aleatório. Acabou que não deu certo. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Nossa, ela recuperou minha vida. Danadinha. Coisa linda, né, papai? Beleza. Ainda jogando mais 100 de dano ali na torre. Tá tranquilo, tá favorável, né? Só que não. Aí você apelou, velho. Aí você apelou, meu parceiro. Vamos... Beleza. Eu vou colocar isso aqui. Eu espero que dê certo. Ele não tem feitiço. Boa. Boa, 0,6. A gente conseguiu dar bastante dano. Nossa senhora, cara. Então, muito bem aqui pra mim, tá? Então a gente conseguiu fazer alguma coisa finalmente. Beleza, beleza, beleza. Ó, eu vou tankar tudo agora. Tá? Recuperando mais vida ainda. Eu só preciso tankar. Tá, ele botou ali. Essa valquíria vai dar um hit. Um hit, meu parceiro. Um hit, meu parceiro. Eu já vou fazer o seguinte, mano. Eu já vou começar a jogar defensivo. Na verdade, eu vou jogar ostensivo, né? Aí tudo deu mole, né? Aí tudo deu mole, meu parceiro. Ok. Agora ele tem feitiço, né? Nossa senhora. A gente deu muito dano. Muito dano mesmo. Ah, cara. Ok, né? Eu acho que foi tão ruim assim, não. Vamos lá. Eu preciso levar logo essa torre, cara. Tô moscando muito. O cara vai acabar me ganhando se eu ficar deixando. Ele tem feitiço de gelo. Então isso é um pouco perigoso. Vamos lá, tropinha. Beleza, era tudo que eu precisava. Tropa. Levamos a torre. Tá tranquilo, tá favorável. Eu não entendi esse gelo dele. Outra Xbox tá aqui. E, mano... Conseguimos ganhar, velho. Pra mostrar pra vocês que deck aleatório também dá certo, tá? Vamos que vamos, tropa. Porque, ó... Na moral, não dá pra jogar de três mosqueteiras, cara. Ó, de três mosqueteiras. E deck de lava round, eu me recuso a jogar. Na moral. Então vamos lá. Ó, me perdoem, galera. Mas, pô... Eu tô jogando três vezes, cara. Três vezes que eu tento gravar essa desgraça e eu não consigo. Tá, né? Nossa, isso aqui foi muito bom, gente. Meu Deus, melhorou ainda. Esse cara vai desistir, velho. Peraí. Tem um calo MP? Eu tenho calo MP? Por favor. Ok. Não dá pra espelhar a rainha arqueira? Beleza, levei a torre dele lá. É, vou perder minha torre aqui. Ai, vai, meu filho. Tá bom. Eu acho que não foi tão ruim assim, não, tá? Ele vai botar corredor de novo? Eu nem lembro o que ele tinha. Como que vamos? Ele vai botar com certeza ali aquela carta chata. Sabia. Lava round com balão. Esse cara tá chato, meu irmão. A gente vai ter que dar uma prensada no rabo dele. Vamos lá, a gente vai perder a nossa torre, provavelmente. Só que tem um problema maior aqui, cara. Vamos lá, vamos que vamos, tropinha. Vamos lá, vamos lá. Quebrei o caldeira. Vamos parar por aqui? É isso. Valeu, galera. Tamo junto. Uma hora de rage, só que eu trouxe pra vocês aqui apenas 10 minutos, porque infelizmente eu não consegui gravar hoje. Hoje não é meu dia, não. Valeu.